Vitória será uma cidade plural, aquela que tem a capacidade de se reinventar e transformar sua própria realidade. Incentivar a cultura é fomentar a economia criativa. Por isso, na minha gestão, vou movimentar o Centro de Vitória, promover eventos nos espaços públicos, como a Concha Acústica do Parque Moscoso, além de investir na Fafi e nos seus profissionais. Porque a geração de emprego e renda também passa pela cultura. Vamos juntos por Vitória! Vitória!